Na Terra Santa, onde eu tive a graça, a doutora Marisa e alguns outros irmãos, nós temos um outro cenário. O lugar onde Jesus subiu com os seus discípulos e lá se transfigurou. A nossa Terra Santa é este, um outro. Aqui de Florânia, lugar mais perto de Deus quando nós subimos. Então, nesse momento, eu convido a cada um a fazer uma prece a Deus ao sujeito e sanguário. Ao estar lá para ir buscar o sinal da presença da nossa Mãe, que ela, Nossa Senhora das Graças, ela possa nos abençoar. Junto a Jesus, ela possa pedir por nós, para que Deus nos livre de todo o mal. Que Deus nos conceda a saúde, que Deus nos conceda a graça de uma fé que coloquemos em prática a vontade de Deus. A nossa subida neste santuário é a certeza de que nós vamos nos aproximar mais de Deus. E que Ele possa nos abençoar, nos proteger e nos livrar de todo o mal neste mundo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, rezando a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Lida doçura e esperança, nossa salva. A vós tratamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemidos e chorando deste vale de lágrimas. E após a devogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós convém. E depois deste destino, mostrai-nos Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, santa a mão de Deus, para que sejamos vivos das promessas de Cristo. Amém. A minha intenção ao subir este monte, primeiro é para agradecer a Nossa Senhora pelo milagre que Jesus realizou na minha vida, a recuperação da minha perna. Hoje, minha mãe faz 70 anos de vida. Então eu quero pedir a Nossa Senhora que abençoe a minha mãe, ao meu pai, que conceda saúde e paz a eles. Mas também, a minha intenção é rezar pela paz da nossa cidade. Para que Deus conceda a paz. Afaste toda tentação do inimigo. Afaste toda cilada para dividir, separar e fazer sofrer todos os que moram na cidade de Florânia. Então, para que Nossa Senhora possa cobrir com o seu manto sagrado toda a nossa cidade, todos os devotos e devotas que confiam na sua intercessão. Então, um minuto de silêncio, nós vamos nos preparar para subir o monte santo e sagrado, lugar mais perto de Deus. Amém. 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 Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, e a intercessão de Nossa Senhora das Graças estejam sempre convosco. Bendito Senhor Deus, que Deus abençoe a mim ao Cristo. De todo o meu coração eu desejo a todos uma boa festa. Que esta festa de Nossa Senhora possa ser um sinal das bênçãos de Deus sobre cada um de nós e sobre a nossa cidade de Florânia. Nesse momento eu convido a cada um agora a fazer a sua prece. Adeus por intercessão de Nossa Senhora. O que é que nós temos a pedir a Jesus pelas mãos da Virgem das Graças ao iniciar esta nossa festa? Cada um faça uma prece, na certeza de que Deus nos atenderá. Nesse momento agora eu convido a todos a se voltar para a nossa cidade. Vamos estender o nosso braço e vamos pedir a Jesus que abençoe nossa cidade. Que conceda paz, amor, união a todos os filhos e filhas de Florânia. Ó Pai do céu, nós que estamos neste monte santo e sagrado, invocamos agora o teu nome, ó Divino Pai Eterno. Que nos destes Nossa Senhora das Graças como mãe. Tirai do coração de todo o povo de Florânia o rancor, o ódio, a intriga, a vingança. E dai-nos, Senhor, a paz, a união e o amor. Que por intercessão de Nossa Senhora das Graças, todos nós possamos sentir a paz e a bênção de Deus. Que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Iniciemos a nossa caminhada. Amém. Amém.